Sou foda Fala galera, é o Edgekeeper em mais um vídeo E bem galera, é o seguinte, cara Nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês mais um super addon bem legal E esse addon, cara, barra molde Ele é bastante conhecido aí por vocês que gostam de moldes Principalmente de moldes do Minecraft Java E tamo aqui com o addon do RLCraft Cara, com certeza se você gosta de addon, gosta de molde Você já ouviu falar sobre o RLCraft Mano, até onde eu sei, né, cara, nunca parei pra pesquisar O RLCraft, ele é tipo o molde mais difícil, tá ligado? Esse RLC tem uma coisa relacionada a uma forma, a realidade de alguma coisa lá Alguma coisa de realidade, tá ligado? Trazendo a realidade aqui pro Minecraft E mano, só que não é uma realidade simples, tá ligado? Traz muita coisa da hora, muita coisa legal Então eu tô trazendo esse addon pra vocês Olha, como vocês podem ver, aparece ali Temperature No caso a temperatura está, a temperatura verde Pode dizer que a temperatura está normal Tem aqui a barra de sede, cara Então tá bem legal mesmo E tu deixa o like e se inscreve no canal Eu sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês Dá essa força, dá essa mulher pra gente Ajudando a gente a bater 60 mil inscritos Compartilha pra todo mundo, pra todo mundo ficar sabendo desse novo addon bem legal, né, cara Trazendo pra vocês, compartilhando pra essa galera aí Esse addon do RLCraft, cara Então mano, bora parar de enrolação e bora aqui, bora aqui pro vídeo Bem, o download vai estar aqui na descrição Justamente com os créditos para o criador Que tá de parabéns por ter feito esse addon Muito legal E cara, é o seguinte, velho Eu sei que tem muita gente que fica com dúvida de como tá baixando os addons Tem um link aqui na descrição Atualizado De como você tá passando pelo encurtador de link que eu utilizo Pra você tá baixando o addon Você passa pelo encurtador de link e não te custa nada Vai estar me ajudando aqui no canal financeiramente Só clicando aí pra tá baixando o addon Certo? Então é bem simples, é bem fácil Então mano, bora parar de enrolação Você sabe como baixar agora aí Você sabe como tudo bonitinho Sabe como instalar o addon Tudo de boa, né? Esse addon, cara, tipo, ele é o RLCraft Cara, o cara denominou o RLCraft Tudo bonitinho Mas tipo, não tem tanta coisa assim como a gente pensa Tipo, não tem outras dimensões Não tem essa vibe toda Tem alguns itens, tem novos mobs Eu vou tá mostrando pra vocês aqui Então, tá em fase teste Até por conta de ser aí, cara Tá com algumas novas mecânicas aí Da nova atualização do Minecraft, certo? Então, é assim mesmo Fase teste Vou lançar um .16.c oficial Com todos os recursos que a gente pode ter nos addons Aí sim, vai ficar um chupetinha aí Esse addon pra gente jogar, tá ligado? Olha, logo de cara Vocês viram o que aparece aqui em cima Meio que no chat A temperatura quente, tá? Então não tá nem uma temperatura fria nem quente Tá uma temperatura normal Aqui, ó Como vocês podem ver A gente tá com uma barrinha de sede A gente pode tá bebendo água Com uma garrafa, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó Uma garrafa de água E também pode tomar aqui, ó Vindo aqui embaixo, ó Se liga, eu vou tomar aqui, ó A água Ué Não desceu? Tá, não desceu, cara Mas a gente pode chegar aqui, ó Pular na água Que vai voltar normal Não sei se Eu tô com coisa errada Em tomar água Não sei, cara Enfim É o seguinte Uma coisa muito interessante aqui Nesse addon, cara É que ele traz Uma realidade bem legal Ele tem alguns sons Bem legais, cara Por exemplo Se eu chegar Não sei se eu chegar aqui perto da água Tem um som de água aqui, cara Se liga só Vou aumentar pra vocês ouvirem Vocês viram aí que tem um som bem interessante aqui Como se fosse de água Caindo Junto com o vento Passando pelas árvores Tem algo bem legal Mesmo, cara Bem legal E como vocês podem ver Eu já tenho alguns mobs aqui Eu tenho essa Essa bagaça aqui, ó Que ela solta um tipo de minério Que é o... Como é o nome? Ah, Daito Engote Alguma coisa assim Tá, como eu falei pra vocês Ainda tá na versão beta Na versão teste desse addon Então tem muita coisa aqui Que vai tá com nome estranho Como vocês puderam ver aqui Tem muita coisa Por exemplo, ó Se eu vim aqui Na parte de spawn de mobs Olha pra aqui O tanto de mobs que tem, velho Olha pra aqui Tem um monte de coisa Tem muita coisa mesmo O último mob aqui da lista Geralmente é O devastador Não tô nem achando Mas aqui, ó O devastador Daqui pra cá Olha a quantidade de mob que tem, velho Tem muito mob Tem galinhas pra caramba aqui De minérios Então tem muita coisa legal Tá ligado? Se liga só Eu vou vim aqui, ó Pra esse lugar Onde tem um bioma de taí E como vocês podem ver Tem uma madeira diferente, cara Deixa eu pegar aqui, ó É uma tora de abeto Mas ele mudou aqui a textura Olha como ficou aqui A textura da tora de abeto Como se fosse aqui Uma outra, sei lá, cara Dimensão Pode-se dizer assim Tem outra galinha aqui Eu passei a mão nela Ela tá dropando aqui Um magnésium Tá? Tem um outro mob aqui Que eu achei isso aqui, cara Isso aqui é um Um pet forest Um pet da floresta Sei lá Um cachorro da floresta Não sei, mano Isso aqui é doideira Deixa eu ver essa galinha aqui também, mano O que ela vai dropar? Acho que ela vai dropar Aquele... Não, ela dropou outra coisa, ó Ela dropou aqui Um Collium Eu não sei se dá pra fazer Algum tipo de item Com isso aqui, tá ligado? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui, mano Beleza Peguei aqui, no caso Quatro magnésium Junto com a galinha Pelo que eu tô vendo Só tá dando pra pegar Com a galinha Mas beleza Bora pegar aqui Deixa eu ver se eu acho Algum graveto Tá aqui em graveto Espero que dê pra craftar, velho Bora ver Uma picareta Olha aqui, mano Uma picaretazinha Que da hora, velho Deixa eu ver Dá pra craftar uma pá Bora ver uma pá aqui, ó Peguei uma pá também É o seguinte, ó Eu vou vir aqui pra cima Como tá na parte de cima Vai ficar mais gelado Tem até neve, né A gente vai ficar aqui em cima E ver se essa temperatura Vai aumentar mesmo Ou vai diminuir Talvez não aumente a temperatura Só eu aqui em cima Deixa eu pegar o gelo, né Pegar gelo Pegar gelo normal Gelo compacto E gelo azul Bora botar um gelozinho aqui, ó Ao redor de mim Bom, isso vai ficar frio Essa bagaça Olha, já diminuiu ali A temperatura, ó Tava dois pontinhos em um Tá ligado? Olha aqui a diferença Deixa eu apertar Olha como tava aqui Já diminuiu a temperatura Ó, já tá diminuindo mais Tá ficando mais gelado, mano Bem interessante Funciona perfeitamente Deixa eu botar no survival Pra ver como é que funciona Se a gente vai tomar dano O que é que vai acontecer Olha, a gente já tomou lentidão Porque tá aqui, velho Com frio, tá vendo? A gente já tomou aqui, ó Lentidão e meio que uma resistência ao fogo Não entendi o porquê resistência ao fogo Mas tudo bem Ó, já tá agora com um pontinho só de No caso de temperatura, velho Tá bastante frio aqui Quero ver quando zerar aquilo ali Como é que a gente vai ficar Se a gente vai ficar com, tipo Morrendo Se a gente vai tomar dano Tá ligado? Essa vibe Olha, a temperatura já tá em branco ali já, mano Será que a gente vai morrer? Sei lá, velho Tá pega Tinha uma bola de neve na minha mão Eu taquei aqui Caiu um raio, ó Meu Deus O que foi isso, Jesus? Tá, vocês viram que a temperatura baixou ali, velho Entendi Cara, a bola de neve, ela Como assim, gente? Ó, ficou mais Mais de boa aqui, ó Caraca, a gente taca a bola de neve Meu Deus Que isso? What? A gente taca a bola de neve O negócio pega fogo, meu Deus Que isso? Que doido, velho Tá, deixa eu ir agora ali pra Pra aquele lugar ali da vila Que é o lugar mais baixo O lugar, pode ser dizendo Nível do mar Vai tá mais quente, né? O lugar mais quente Deixa eu vir aqui Ou então, qualquer coisa A gente pode pegar aqui, ó A gente pega um balde de lava Tá? Já ficou mais quente A gente pega aqui um balde de lava, ó Bota no chão E fica de boa aqui perto Que o balde de lava Ele vai funcionar como um Um lugar de calor, tá ligado? Então é bem interessante Toda hora tá atualizando aqui a temperatura Como vocês podem ver Tô pegando fogo Deixa eu ver se a temperatura vai aumentar aqui, ó Tô pegando fogo, velho Ó, já aumentou a temperatura É só a gente pegar fogo Que aumenta a temperatura Que doido, velho Tá, bora passar aqui pra parte dos mobs Eu quero ver os mobs aqui Bora pegar alguns mobs aqui Pra tá spawnando Tem o Vex Pá, devastador Daqui em diante, né? Pegando aqui uns itens aleatórios Os mobs aleatórios Ficou nem sei de nada Beleza Esse aqui é o que, cara? Olha Isso aqui parece que parece com a estátua Sei lá, mano Doidão Tá, olha Um ovo de dragão, velho Será que a gente pode botar naquela bagaça ali, velho? Será que tem dragão nessa bagaça? Deixa eu botar um barra suma aqui, mano Barra suma Olha ali, ó RG69 Arena Dragon Que bagaça é essa? Uh, look Que merda é essa aqui? Bugou 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 Você tá doido Que bagaça é essa aqui, mano? RG69 2 ponto End Dragon 2 Olha o dragão Parece que tá pouco bugado, velho Ah, não Mas enfim, ó Tem um monte de coisa aqui, velho Com certeza Esse aqui é bug da nova atualização Com certeza Esse addon vai atualizar aí, né? Pra gente Deixa eu ver aqui, ó Tem outros mobis aqui Tem esse bicho doido aqui Tem esse bicho que a gente já viu Tem um ovo de dragão aqui do Nether Tem um dragão bugado de novo Com certeza desses bugs assim, cara Infelizmente é por conta aí da nova atualização, velho O chato é isso Sempre é bug Por isso que tá aqui na versão beta Bora vir aqui pegar mais, ó Tem Magma Spider Magma Spider Pigman Ó Dragon, alguma coisa lá Sei lá Bora pegando aqui, velho Vou botar no chão, ó Olha o tamanho dessa aranha doida, velho Olha o taranha aqui Ó, um pigman Com cuidado de aranha Legal Olha Não Esse aqui é um dragãozão brabo, hein Olha aqui Um dragãozão Dragon of Nether Tá, montante Tá, tá azul, cara Essa azul não era pra ser vermelha Porque é do Nether Não tem de nada Tá, esse aqui é umas galinhas Beleza Esse aqui é uma aranha cult Uma aranha de coração Olha que fofo Uma aranha de coração Legal Essa daqui é o que? Uma outra aranha Olha que interessante Tá, um outro dragão Só que de gelo Porque parece Spider Pigman E outra galinha Deixa eu pegar só mais um Alego aqui, cara De móveis Vamos pegar aqui, ó Aleatoriamente aleatório Beleza Mais uma léguazinha de móveis aqui, ó Esse aqui é o que? Olha Que doideira Essa aranha doida aqui, velho Que doido Tá Dragon do The End Olha o dragão do fim Um outro tipo de galinha Aqui Da Rádio Ah, aquele dragãozão do Nether Que tá bugado, velho Isso é bug, velho Isso é bug Um dragão de piso marinho Um dragão de piso marinho Um dragão da areia Olha Que merda é essa aqui, mano? Spawn and Finn Ele teleporta, mano Cadê o bicho? Aqui, ó Eita, pega Doidão Snow Pet Olha Um tipo de cachorro Sei lá, velho E tem aqui o Nether Pet Olha o dragãozão aqui do Nether Mano Tá muito doido essa bagaça Recomendado se estarem baixando Pra tá testando em algumas coisas Como vocês podem ver Tá bugado ainda, infelizmente Mas acho que é por conta aí Dos arquivos aí Da nova atualização Mas, com certeza Se tiver uma atualização Eu vou trazer pra vocês Mais desse RLCraft Muito doido Aqui, velho Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão Se inscreve no canal Bota aqui se vocês querem Uma atualização dele E é isso aí É nóis Beijo no coração Falou E fui